Dois mil anos se passaram e a história se repete mais uma vez Elohim manifestado e por muitos desprezado Mais uma vez O colocaram para fora e rejeitaram seu amor Não reconheceram a Jesus o Redentor Mas havia uma noiva aqui fora a esperar Por seu noivo amado ele veio lhe buscar Dois mil anos se passaram e a história se repete mais uma vez Elohim manifestado e por muitos desprezado Mais uma vez O colocaram para fora e rejeitaram seu amor Não reconheceram a Jesus o Redentor Mas havia uma noiva aqui fora a esperar O seu noivo amado ele veio lhe buscar Como imaginar Um amor assim Cristo em uma nuvem Ele desceu por mim E como entender E como explicar Um amor tão grande Um amor tão grande Ele veio me buscar E como explicar Como imaginar Sete eras se passaram E o nosso Deus E o nosso Deus desceu a terra Mais uma vez Filho do homem Filho do homem Abrindo sua palavra Abrindo sua palavra Mais uma vez Mais uma vez O colocaram para fora E desprezaram Não reconheceram A Jesus o Redentor Mas havia uma noiva Aqui fora a esperar O seu noivo amado Ele veio lhe buscar Como imaginar Como imaginar Um amor assim Cristo em uma nuvem Ele desceu por mim Como entender E como explicar Um amor tão grande Um amor tão grande Ele veio me buscar Ele veio me buscar Como imaginar Como imaginar Um amor assim Cristo em uma nuvem Ele desceu por mim Como entender Como entender E como explicar E como explicar Um amor tão grande Ele veio Ele veio lhe buscar Lhe buscar Ele veio lhe buscar Amém